E o 100% motor está aqui no stand da Lifan, falando com o Henrique, tudo bem Henrique? Tudo bom, como é que vai você? Estou bem, sejam bem-vindos ao stand. Muito obrigado, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o X80. Bom, o X80 é um carro recém-lançado no país, a gente lançou esse veículo em junho. É um veículo que vem com uma proposta de reposicionamento da marca Lifan no país. É a primeira vez na história da indústria automotiva brasileira que uma marca chinesa ousa lançar um veículo premium no mercado nacional. Então esse é um carro grande, de grande porte, com uma motorização robusta, 2.0 turbo e capacidade para 7 lugares e repleta, repleta de equipamentos de conforto e segurança. Poxa, que ótimo. Nós estamos aqui impressionados com o stand de vocês, viu? Ah, eu agradeço. Além de outros produtos, gostaria que você já desse uma esplanada aqui para o pessoal do 100% Motor sobre o que temos aqui hoje. A Lifan, nesse ano, ela teve como principal missão nesse salão mostrar a completa renovação do portfólio de veículos no país. Então essa é uma geração totalmente nova, o X80 já abre essa porta dessa geração nova e aí a gente também vem aqui apresentar no salão o X70, que é um outro SUV da marca, já posicionado no segmento de SUVs médios, mais SUVs médios de entrada. Então a gente tem um X70, parte dessa nova geração, um outro SUV médio de 7 lugares com preço que no Brasil a gente acredita ser muito competitivo, que é o MyWay. E também uma minivan premium, chamada M7, repleta de sofisticação e tecnologia. Esse carro a gente trouxe realmente para fazer uma pesquisa de viabilidade, de gosto do brasileiro ainda em relação ao segmento minivan, que no Brasil ele reduziu bastante. Apesar do potencial enorme do veículo, é um segmento que reduziu muito no país. Por isso que é uma oportunidade de a gente conhecer melhor o que o brasileiro pensa, não só do meu produto, mas das minivans em geral. Tá ok. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom salão. Obrigado. É o 100% motor no Salão Internacional do Automóvel 2018.